já é demais presta não tem homem e mulher que é assim vocês pensam que é da boca pra hora mas se eu pegar meu celular vocês vão ver quem enche o saco de alguém aqui aí eu que levo a fuma de surtar eu não sou não gente, sou de boa essa hora mesmo domingo eu aqui fazendo live nem sei se a pessoa está em casa se não está e eu bem aqui tranquila fazendo minhas livezinhas pior que eu não sou não eu sou tranquila eu sou muito tranquila vocês eu não sei né tem gente que só pega esse negócio de signo tem gente que não acredita principalmente homem não acredita não mas eu sou sagitariana está mais sagitariana correr dos homens do que os homens correr delas é a gente que foge dos homens de relacionamento sério é a gente que não quer isso normalmente é eu que corro de encheção de saco ai ai eu sou ariana eu sou de peixes é tem homem que não se liga muito em signo não mas vocês veem o meu negócio de o meu signo gente a gente não liga pra nada a gente é igual sabonete escorrega quem agarrar agarrou então eu não fico vendo essas coisas se está ficando se está me traindo primeiro que pra fazer eu grudar já é difícil imagina imagina manter Oi Wanderlei boa noite vida louca eu acredito em signo mas uma coisa eu digo é muito de você ter segurança em si próprio e ter confiança na sua companheira gente eu sou eu sou muito anos separados eu estou de bom ai ai vocês são demais de verdade sagitário sagitário não tem coração é isso sagitário gosta de beber e de transar e e não gosta de inscrição e de dinheiro e não gosta de inscrição de saco é é como se fosse o lado é como se fosse sagitário é bem prático gente então a gente não só pega essas picuinhas não você não negando o que ela quer e tal ela não enche o saco de ninguém sagitário eu gosto muito de transar muito sexual a gente não se apega fácil verdade não me apego fácil não é que sagitário ela é bem gente boa só que ele gosta de beber de zoeira tem gente que tem gente que não acompanha sabe e aí quer ficar brecando ele quer ficar brecando fica de cara pra ver se você está pegando oh meu deus oh gente vocês não sabem vocês não sabem a terra que vocês estão pisando não oi Igor eu também amo morena você aguenta 23 centímetros e morenos e loiros e loiros a gente gosta de de transar gente sagitário é muito sexual talvez ele se apegue em você se ele gostar sou sagitariana se ele gostar dos paranauilá aí ele vai querer ficar com você mais vezes é cruel mas é verdade é bem cruel mas é verdade se for bom aí eu vou querer te ver mais esse agora se for ruim eu não vou nem responder mais aquilo ai gente é tão cruel né é complicado é complicado ele falando gente entendeu porque eu não se apego a isso tô tranquila eu sou na minha já é difícil eu me apegar alguém quem dirá ficar no pé dela vendo o que ela tá fazendo da vida dela eu não quero ser oi boa noite tudo bem Cosme como você tá José bom dia Jorge o meu signo é de câncer você não acredita gente nesse negócio de signo vocês acreditam o Jorge falou que não o Vida Louco falou que acredita ninguém é de ninguém vocês acreditam ou não nesse negócio de signo o homem não é muito de acreditar né apesar que hoje em dia é bem tá bem na moda é signo então então essa editoriana vai pegar vocês vai dar um chá em vocês no outro dia não vai nem querer olhar na sua cara vocês aí vão ter uma cara de surtada ai ai gente não dá cara quando eu vou conhecer uma pessoa eu pergunto o signo pra mim ver na onde eu tô entrando e dizem que eu acredito no money menos do tigre que esteve de é eu Obrigado.